Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre. Gente, em abril eu ganhei um buquê de flores e descobri um lugar maravilhoso que se chama desidratar, né Vinícius? Isso, correto. Onde ele moldura o buquê da gente e já faz dois meses e pouquinho que eu estou esperando esse presente. Agora chegou, o Vinícius veio aqui me entregar. Olá, olha o presente que lindo. Você vai ver se chama sua empresa? Desidratar. Desidratar. Você vai entrar no Instagram, arroba Desidratar, que vocês vão achar a gente lá. É BH e Venda Nome. Venda Nome, pertinho, né? Aí eu vou abrir o meu presente agora. Aqui, gente, olha que lindo. O Vinícius, ele embolhou tudo bonitinho e eu vou abrir para vocês. Vamos ver o trabalho lindo agora. Bom, gente, está aqui o meu buquê moldurado. Agora eu vou abrir, né? Eu vou abrir junto com vocês, viu, gente? Espero que quem ganhar o buquê agora, ó, dá desidratar em Venda Nome. Depois eu vou olhar o endereço com o Vinícius e vou colocar aqui embaixo no bloco de camassa. Tá bom que o marido precisa dar buquê, né? Olha que lindo. Gente, olha aqui meu buquê moldurado. Olha que lindo. Gostou? Que bom. Aqui, gente, é um presente. Foi 25 anos de casado. Isso aqui, gente, é uma lembrança para a vida. E a moldura é muito de bom gosto, muito deliceita. É um trabalho muito bonito. Muito obrigada, Vinícius. Vinícius, vem aqui, gente. Aí fala aí para o pessoal que o pessoal trabalha. Pois é, eu trabalho com a desidratação de buquês. Não só buquês tradicionais, mas também como buquês de noivas, formaturas, não conto, pode? Pode, pode. Em outubro do ano passado, Roberto Carlos esteve aqui, o Mineral Mineiro. Aí uma senhora ganhou um botão de rosa do Roberto Carlos. Ah, é. O Roberto, ele joga, né, gente? O pessoal, ela ganhou. Eu falo assim, que às vezes a pessoa fala, ah, ele desidrata só um montante, só um buquê não. Mas eu desidrata um botão de rosa também. Recebi semana passada. Do Roberto Carlos. Recebi semana passada de um parque que veio de Israel. Ele trouxe um botão de rosa aqui lá. Aí, pessoal, não vou querer guardar também lá de novo a vez. Então, tá lá no processo de desidratação, tá guardando aqui direitinho pra me entregar isso também. Aí, isso fica a dica também com os maridos. Passar porque é caro, não tem dinheiro, dá um botão de rosa, dá uma rosa que abre, né? Diz com os namorados, né? Fica até mais barato a moldura. E o Vinícius, gente, tem vários preços, viu? O meu ficou no preço. Dependendo do buquê, do tamanho que você quer a moldura, depois eu vou filmar ela direitinho pra vocês. É, pode ser a moldura menor, um pouco maior. É. Depende sim do tamanho do buquê de pessoa que eu vou me entregar, né? E hoje ele tá entregando o meu e da minha mãe. Eu vou mostrar a minha mãe pra vocês também. Eu não, ela, né? Aí você tá conhecendo o Vinícius aí, pessoal de Belo Horizonte, Santa Luzia, região metropolitana, outras cidades também que o Vinícius recebe de fora. Quando eu recebi o buquê de Aracaju, rapaz, eu disse, mas como é que você trouxe? Eu vim no avião, né? Eu vim no avião, eu colo, eu vim no corte, eu vim aqui, a minha gente me indicou você e eu comecei a fazer. E a pessoa também, a pessoa pode mandar, por exemplo, assim, eu moro em outra cidade, eu posso mandar o buquê pra você? Itabirito, recebo Itabirito. Mas é um processo assim pra mandar, assim, que ele não estraga até chegar em você? Então vamos lá. Normalmente, as noivas, quando querem fazer o processo de hidratação, eu falo, oi Vinícius, eu gostei do seu trabalho, do Buritinho, eu também quero fazer. Como faço? Você vai casar quando? Setembro. Então vamos lá. A gente já cria aquele diálogo com a noiva, né? Você já escolheu o buquê? Qual o estilo do buquê? Vai ser cascata, redonda, as flores? Porque cada flor é um tratamento diferente pra chegar pra nós. Gente, ficou perfeito, eu vou mostrar pra vocês. Bem de perto, depois de eu coloco aqui. E o que que acontece? Vamos supor que você é... Vamos colocar Itabirito. Itabirito, recebo de São Paulo também. Mas vamos colocar, vamos supor Itabirito. Gente, eu estou as instruções que, depois do casamento, você casou agora, né? Você vai lá, fala as fotos, vai lá, fala as fotos na recepção, para lá, pega o seu buquê e pega o cerimonial responsável pelo seu evento. E quanto mais rápido, melhor. Igual eu ganhei ele, nem deu tempo de eu mostrar a minha mãe, já chamei o Vinícius, né? É, quanto mais rápido ele chegar pra mim, mais bonito. Fica a finalização do processo. E pode ir poucação também, né? Em branco, os loizinhos, o biscuit, o topo do bolo, as alianças, tem casais que trocam alianças. É, ela já está vendo. Ah, quer trocar uma aliança. Você já está vendo também embaixo. Quem quiser, gente, olha. Fora que uma obra de arte, a gente já tem que casa, né? para mostrar para os seus amigos, né? E as amigas verem também, quererem também. Aí eu vou dar um pause aqui, gente. Eu vou mostrar para mim, né? Tá bom? Quem é a dona desse buquê? Sou eu. Esse é o meu presente que você trouxe para mim. Esse é o seu presente. Que maravilha. Muito obrigada. Vamos ver o que é que tem dentro. Minha dessa é uma palavra maravilhosa. Quer ver? Minha esposa me deu seu lindo presente. De casa também. Que tornou maravilhoso. Para a vida, né, mãe? Claro que sim. Olha, gente, que lindo. Que maravilha. Que capricho. Tem até um sim ali, gente. Que capricho. E aí, mãe, o que a senhora achou? Verdade? Aham. Amei. Lindo, não é, mãe? Muito maravilhoso. Um presente mais especial. Porque da mãe foram de rosas vermelhas, gente. Eu vou focar ele depois direitinho para vocês. Maravilhoso. Mas... Vai ser uma coisa interessante. E quem mexe com flores, né? Com desidratação. São muitas emoções. Aqui é ela que recebeu do esposo dela, né? O... O quê? E ela também recebeu. Eu. Vocês podem observar também. Depois ela vai dar. Até que aparece. Tem um sim aqui, né? O esposo dela deu para ela. E... Esse quadro era um pouco menor. Tá vendo? Que a gente coloca o fundo. Por que eu gosto de mostrar? Porque eu recebo tanto boquê tradicional. Às vezes eu recebo o biscuit, né? O biscuit com... Com... Ai, tirou o cara. Dá um pause aí. Grava. Como vocês podem ver, os dois quadros, né? Os maridos entregaram para a sua esposa. Esse aqui tem um fundo um pouco maior porque tem um ursinho, tá vendo? Por que que eu quero mostrar? Aqui, ó. Tá vendo? Opa, desculpa. Por que que eu quero mostrar? Eu recebo tanto ursinho. Tem... Sabe aqueles topos de bolo? Ah, os noivinhos. Os noivinhos. Eu coloco também. Vocês entrando lá na minha página, arroba desidratar, vocês vão ver vários modelos. Tem com o businho, que eu vou colocar o dela também lá. Tem com o topo de bolo. Tem com o canal também. Tem o canal, ela vai me ajudar. É, eu vou, né? Tem que aprender. Tem um biscuit. Tem... Eu já peguei um que colocou o chinelo que foi entregue na recepção. Ah, já vi também. Sabe aqueles bem casados? Eles mandam pra mim, eu como, claro, bem casado. E dentro da embalada, assim, eu coloco, corto um quadradinho de sopor, coloco o da dentro bonitinho, coloco o ar também. Por que, gente? Assim, normalmente, né? 99,999% lidou com as mulheres. As mulheres já tem muito esses detalhes, né? Tudo tem um sentimento, uma coisa, né? Vamos supor, você tratando de buquê de rosas, o porquê que ela escolheu. Eu fiz uma desidratação de orquídea, vocês devem conhecer orquídeas. Nossa, você fica muito linda orquídeas. A avó casou com o buquê de orquídea. A mãe dela casou com o buquê de orquídea. E ela casou com o buquê de orquídea. Ela desidratou o buquê comigo. Entregou pra avó de 80 e pouco, pra avó, entendeu? Eu achei muito linda essa história. E as molduras viram história, né? E as molduras viram história. Vira história de família. Que isso aqui, depois, ó, que a gente não vive pra sempre, né, Vinícius? Vira herança, né? Se você tem que imaginar, a filha briga, eu quero guardar a minha mãe, né? Então, isso aqui, por isso que eu falo, gente, é um presente pra vida, né? É. E eu agradeço muito ao Vinícius, por ele ter feito esse trabalho lindo aqui pra gente. E o Vinícius, aqui um foco pra ter feito esse trabalho lindo pra mim e pra minha mãe. Que até então eu não sabia que existia, né? Que agora eu tô sabendo e tô divulgando pra vocês. Vou deixar tudo no vídeo lá embaixo. Agradecer muito a você, viu? Deus abençoe a família de vocês. Muito feliz. Muita bênção. E ele na parcela, viu, gente? É, isso aí a gente combina. Não precisa ficar preocupado, não. Porque ele é muito gente boa. Aí, quem gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal. Vem fazer parte da minha família, né? Vinícius já tá fazendo parte da nossa família do Jardim. Já entrou, já entrou. Entrou, né? E deixa o seu like aí e me fala o que vocês acharam do trabalho aí embaixo, tá bom? Ótimo. Trabalho maravilhoso. Aí dá tchauzinho, pessoal, que pede um like pra mim. Obrigado, hein? Tchau. 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 Tchau.